E aí Autoriza o árbitro, mexe a bola, Roberto Falcão, com expectativa, dá pra segurar muito a bola em um jeito como esse, né, Nath? É pra cá de primeira, saindo, destaque na bola, com a marcação de 6, que dá pra bola em pé, que é impressionante, e a tendência é uma perda forjada. Que direito aqui também, tem um equipe fortíssimo, tá bem preparado. Pediu o escanteio, o bandeira, deu. Você prepara pra mudança no escanteio, ele toca, aí vem cruzamento, vem bola na arma, ele toca ele em cabeça. Aplausos 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 O cara precisa entender bastante do ofício de fazer gols para pegar desse jeito, casa. É, precisa se posicionar bem, precisa se posicionar. Ele ganha por 1 a 0, já podia até ter feito mais. O cara está pegando o jogo, está tendo uma lua peça de bola, só mais não está chegando o outro. Então, isso tem que fazer uma mudança para tentar chegar em um momento. O cara está chegando. O cara está pegando a posse de bola. Chegou de carrinho. Acabou com paciência. Olha, está para do lado. Olha, olha, galera. Se mexe. Obrigado. 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 Aí, apinta o Wattel... em cima da mata... uns 45 minutos... ele já termina o segurado período de alto... Aultoriza o árbitro, mexeu na bola, 45 minutos, os primeiros movimentos no segundo tempo, são os 7 jogadores da marcação, sai tocando de lado. Abertura o árbitro, mexeu na bola, ele sabe o que faz com a bola. Aultoriza o árbitro, mexeu na bola, deixa o arbitro, ele sabe o que faz com a bola. Aplausos 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 Obrigado.